E Sábio Sousa Cruz, outro quadrinho que eu estou olhando aqui, sou eu mesmo. Havendo o quórum, declaro aberta a reunião extraordinária da comissão de redação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presença, registra a presença dos novos deputados Charles Santos, Sábio Sousa Cruz, além dessa presidência. Leitura da ata. A presidente informa que não há ata a ser lida por se tratar da 1ª reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a discutir e votar parecer de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia. Passa-se a 2ª fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que despesam apreciação do plenário. Eu consulto aos deputados aqui presentes, Charles Santos e Sábio Sousa Cruz, se há interesse de algum deles de relatar alguns dos projetos componentes da nossa pauta, da nossa ordem do dia. não havendo manifestação, a presidência, por estar presencialmente aqui, a voga para si, a redação dos projetos. Discussão dos pareceres. Vamos fazer a leitura das proposições. Projeto de lei nº 2.569, de 2015, de autoria do deputado Bosco, que declara utilidade pública à casa da Amizade do Rotary Clube de Araxá. Projeto de lei nº 2570, de 2015, também do deputado Bosco, declara utilidade pública ao hospital de brinquedos São Francisco de Assis, com sede no município de Araxá. Projeto de lei nº 46, desculpe, 461 de 2019, do deputado Tadeu Martins Leite, declara utilidade pública, sugestão de deficientes físicos de pedras de Maria da Cruz. Projeto de lei nº 967, de 2019, declara utilidade pública à casa Lartialguinha, com sede no município de Brasópolis, autoria do nobre deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei nº 1201, de 2019, declara utilidade pública, o Jornal da Arca Esporte Clube, do município de Pedro Leopoldo, do deputado Mário Henrique Caixa. Projeto de lei nº 1297, de 2019, declara utilidade pública, o Instituto Educacional, Cultural e Social, do Norte de Minas, com sede no município de Pirapora. Autoria do nobre deputado Gil Pereira. Projeto de lei nº 1579, de 2020, declara utilidade pública, associação de pais e amigos dos excepcionais de campanha, com sede no município de Campanha. Projeto de lei nº 2162, de 2020, declara utilidade pública, associação dos usuários da Sub-Bacia, do Rio dos Coxos, do município de Januária. Autoria da nobre deputada Leninha. Projeto de lei nº 2447, de 2021, declara utilidade pública, associação Casa Rosa, com sede no município de Timóteo. Autoria do nobre deputado professor Cleiton. Projeto de lei nº 2566, de 2021, declara utilidade pública, associação Recrear, no município de Betim. Autoria do nobre deputado Serim de Cintro Acel. Projeto de lei nº 2614, de 2021, declara utilidade pública, associação Miguel Rego Lencar, do município de Montes Claros. Autoria do nobre deputado Carlos Pimenta. Projeto de lei nº 2700, de 2021, declara utilidade pública, associação comunitária do Alegre, concepção do município de Comercinho. Autoria do nobre deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 2755, de 2021, da denominação ao trecho da rodovia MG 3905, que liga a BR 251, a sede do município de Dom Bosco. Autor, deputado Bosco. Projeto de lei nº 2816, de 2021, declara utilidade pública, associação dos moradores do bairro Colina e bairro de Fátima, com sede do município de Nova Era. Autoria da nobre deputada Rosângela Reis. Projeto de lei nº 2860, de 2021, declara utilidade pública, associação de integração da mulher, com sede do município de Uberlândia. Autoria do nobre deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei nº 2867, de 2021, da denominação à rodovia MG 040, no trecho que especifica a autoria do nobre deputado Tito Torres. Projeto de lei nº 2874, de 2021, declara de utilidade pública, associação de assistentes sociais, unidos no propósito educacional, no município de Belo Horizonte, da nobre deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei nº 2964, de 2021, declara utilidade pública, a Federação Internacional de Soberbol, com sede do município de Belo Horizonte. Deputado Rosângela Reis, me chamou a atenção aqui. Eu creio que aqui, com o distanciamento que nós temos, só para esclarecer os nobres que nos acompanham, os nossos... Mas, para não ficar com um exemplo equivocado, vou colocar a máscara, mas aqui a Assembleia já está utilizando o bloqueio dos espaços aqui, portanto, eu estava obedecendo as normas de segurança. Tem apenas um funcionário aqui presente, que está completamente vazia a sala e que está usando a máscara. E aqui foi higienizado também o microfone antes do seu uso. Porém, para fins de... de exemplo, vamos optar, e eu faço questão, que assim todos os funcionários aqui presentes já estão utilizando a máscara. O projeto de lei... Projeto de lei 2.973, 2021. Declaro utilidade pública, Associação Largo e Viver, Conselho do Município de Santana do Manhão Açô. Autoria do novo deputado João Magalhães. Projeto de lei 2.969, 2021. Declaro utilidade pública, o Conselho Central São Vicente de Paula, do município de Montes Claros. Autoria do novo deputado Arley Santiago. Projeto de lei 2.985, 2021. Declaro utilidade pública, o Instituto Sospete de Uberlândia, Conselho do Município de Uberlândia. Autoria do novo deputado Donaldino Júnior. Projeto de lei 2.991, 2021. Declaro utilidade pública, Associação Famílias Voluntárias, em Defesa da Vida, de Ibiracatu, da nobre deputada Leninha. Projeto de lei 3.330, Desculpe, Projeto de lei 3.030, 2021. Declaro utilidade pública, ação Córrego Fundense de Futebol, Conselho do Município de Córrego Fundo. Autoria do novo deputado José Guilherme. Projeto de lei 3.045, 2021. Declaro utilidade pública, Instituto Bromélia, Conselho do Município de Itabira, do nobre deputado Bernardo Mucida. Projeto de lei 3.087, 2021. Declaro utilidade pública, Associação Comunitária, Patrina Gomes de Souza, Conselho do Município de Periquito, do nobre deputado. Tito Torres, Projeto de lei 3.089, 2021. Declaro utilidade pública, Comunidade Terapêutica, Cruz e Glória, Conselho do Município de Nova Serrana. Autoria do novo deputado, Professor Cleiton. Projeto de lei 3.100, 2021. Declaro utilidade pública, Clube de Arcos. Autoria do novo deputado, Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 3.131, 2021. Declaro utilidade pública, Associação de Aprendizagem e Cidadania de Fronteira. Guarda Mirim, Conselho do Município de Fronteira. Autoria da nova deputada, Celise Laviola. Projeto de lei 3.140, 2021. Declaro utilidade pública, Associação Comunitária dos Moradores de Vila Santana. Conselho do município de Espinosa. Autoria do novo deputado, Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 3.151, 2021. Declaro utilidade pública, Associação dos Feirantes, Do Centro-Oeste de Minas. Conselho do município de Formiga. Autoria do novo deputado, Gustavo Aladares. Projeto de lei 3.242, 2021. Declaro de utilidade pública, Associação Comunitária de Roça de Baixo, Conselho do município de Monte Azul. Autoria do novo deputado, Gil Pereira. São os... Já a nossa porta do dia já distribuída, E a minha... A minha própria, Deleguei a redação, E eu parecia que eu contei a redação final da matéria De acordo com a aprovada durante a tramitação. Declaro... Declaro... Para a discussão, Se algum dos nobres deputados quiser discutir, Não havendo quem se inscreva, Declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer, Como vota o nobre deputado Charles Santos? Bom dia, senhor presidente, Deputado Virgílio Guimarães. Charles Santos vota sim. Obrigado, deputado. Como vota o deputado, O nobre deputado Sábio Sousa Cruz? Também voto com o relator, Aprovando a redação do relator. O relator também vota. Aprovadas as redações finais de todos os projetos. Apresentei, deputado Sábio Sousa Cruz, Deputado Charles Santos, Também uma discussão feita, Talvez no dia da nossa posse, Deputado Sábio Sousa Cruz, Que essa comissão, Ela até obedecia no nosso regimento interno, Que diz que as comissões terão Duas delegações, Uma derivada das atribuições Dispostas do próprio regimento, Que só tem uma atribuição, A redação final. E também aquelas derivadas do seu nome, Do seu título, Que é a comissão de redação. Portanto, todas as questões de redação Estariam colocadas aqui. Claro que a nossa função princípua É a redação final dos projetos de lei. Mas nunca esqueci daquela discussão Que fizemos, deputado. E agora, aproveitando esse período, De um pré-período de eleição, E achei por bem, então, Retomar aquela discussão, E propor, dentro da ideia, Discutiu um importantíssimo tempo A redação. Porque a comissão de educação, A comissão de cultura, Teriam também essa função, Elas não... Elas têm dezenas de outras atribuições Que, no dia a dia, São mais urgentes, mais relevantes, Cobram mais, Incluindo a questão funcional. Agora, a questão importantíssima Da língua portuguesa, Da existência ou não De alternativa brasileira Da língua portuguesa, A questão das diversas formas De redação, Redação jurídica, Redação de leis, Enfim, toda a questão, As bibliotecas, Que são o repositório principal De tudo que se redige, Da literatura, Dos documentos, São discussões, É que nunca são urgentes, Nunca são imediatas, Vão ser importantíssimas. E daí, Cumprindo com um atraso significativo, Deputado Sábio Sousa Cruz, Aquilo que discutimos No dia da nossa posse, Que nós ainda iríamos fazer, Consultada, evidentemente, A mesa, Para saber se esse entendimento Sobre a temática da comissão Estava correta, E havendo a concordância Da mesa da Assembleia, Que de fato, A comissão chama Comissão de redação, E não de comissão de redação Do final de leis, Toda a questão de redação, Literatura, A redação publicitária, Do jornalismo, Da comunicação, São do nosso tema. Daí, Fiz aqui um requerimento, E que seria votado, E eu passaria a presidência Para a votação, Que é o seguinte, Requerimento que apresentei, Talvez até muito tardiamente, Deputado Sábio Sousa Cruz, Um ano depois, Mais antes tarde do que nunca. O deputado que é subscreve, Requer a vossa excelência Nos temas regimentais, Que seja realizado Debate público, Com o seguinte tema, Redação, Dois pontos, Abordagem do Estado, E democracia linguística. Os dois grandes temas Que citei aqui, Um que é o princípio Do nosso mistério, Das nossas atividades, A redação de leis, As redações jurídicas, E também, O que eu chamo de Democracia linguística, Ou seja, A maneira que o povo fala, E como é que isso aparece Na nossa redação, O que nós faríamos A respeito disso. A nossa assessoria, Já preparou, inclusive, Mas evidentemente Que o requerimento é votado Apenas nos seus termos gerais. Vou distribuir posteriormente Aos membros da comissão A proposta, Caso o requerimento Seja aprovado. E nesse sentido, Passo aqui A vice-presidência Para assumir A votação do requerimento, Deputado Sábio Sousa Cruz, Uma vez que o requerimento É de minha autoria, Passo a presidência A vossa excelência Para votar Esse requerimento, Caso assim desejem Os membros Dessa comissão. Em votação, Requerimento Apresentado pelo presidente Deputado Virgílio Marans, Como vota o deputado Charles? Eu voto sim, Senhor presidente. Eu também voto sim, Favoravelmente ao requerimento Do deputado Virgílio, E o deputado Virgílio, Como voto? Voto sim, Senhor presidente. Declaro aprovado O requerimento E devolvo A condição dos trabalhos Ao presidente da comissão, Deputado Virgílio Marans. Agradeço muito E já de imediato Vou distribuir Para vossas excelências, Evidentemente para Receber As sugestões Que foram feitas, Uma vez que o requerimento Ele aprova apenas A realização Desse debate, E mais os convidados Que já tem as propostas feitas, Distribuir aí, Depois farei o anúncio. Aproveito também, Já para deixar registrado aqui, Que eu pretendo Homenagear O grande autor, Foi deputado estadual Nessa casa, Inclusive membro, Mas eu vou deixar isso Para um outro momento Porque eu tenho consultamento Se é possível Ter um patrono Da comissão Se não for possível Não seria o professor Abigar Renor, Mas o deputado Abigar Renor Foi deputado estadual, Nosso colega, Que tem todas As qualificações De ser um patrono De qualquer comissão De redação, Inclusive de cadeira Da Academia Brasileira De letras, Da Associação Brasileira De filologia, Enfim, É um, É um, Mas ele ficou muito conhecido Como professor Abigar, E eu queria depois, Mas isso é um requerimento Que eu vou apresentar ainda, Em qual autoria Com quem achar Que é o caso, Mas eu acho que seria Para carimbar Esse caráter Da nossa comissão, Que ela também tem Um objeto Importantíssimo, E o homenagem Ao grande patrono Que seria Esse grande deputado estadual Que eu orgulho Essa casa De ser Deputado estadual Oi? Como deputado? Não, desculpa. Ele, Então, Mas o requerimento Que teria que ser Produzido ainda Na próxima reunião Provavelmente Sabendo se tem Cabida, Se tem cabimento Essa homenagem Se não poder dar nome A comissão Que seria regimental Uma reforma regimental Mas talvez A própria comissão Nessa legislatura Ela tem autonomia Provavelmente Consultado jurídico Da casa E a própria mesa Mas eu creio Que seria Ia brilhantar Muito a nossa comissão De ter um patrono Da dimensão Do deputado Professor Obrigado Mas fica Para a próxima reunião Algum Assunto Dos novos deputados Aqui presentes Não havia Manifestação Declaro Cumprida A finalidade Da reunião A presidência Agradece A presidência Os parlamentares Determina A lavratura Da ata E encerra Os trabalhos Muito obrigado Bom dia a todos Obrigado